Perca ou perda é o assunto da aula de hoje. Vem comigo! Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay aqui da Redação em Português, a aula da Chay. E o vídeo de hoje é sobre perda, perca, e aí? Quando uso um, quando uso outro? Um é verbo, um é substantivo, eu me confundo porque é só um C ou um D. Pra isso, eu preparei uma aulinha bem legal, bem didática, bem fácil pra vocês, daquelas que ficam aqui no cantinho, e você vai olhando e vai entendendo. Já aproveita que você tá aqui, deixa o seu like, inscreve-se nesse canal e ative as notificações, porque você sabe o quê? Todo dia, todo dia, às 3 da tarde, tem vídeo novo no canal, dicas rápidas, dicas fáceis, dicas de redação, concurso, língua portuguesa, Enem. Então, vamos lá! Vamos para o perca ou perda. Eu não poderia deixar de ser eu e lançar um desafiozinho aqui pra vocês, então, dá uma olhadinha aqui no slide, que eu já tô aqui na parte de cima, e olha ali qual dos dois você marcaria, perda ou perca. Estamos abalados em virtude da perda ou da perca do campeonato? O carro deu perda ou perca total? Não perca tempo com isso ou não perda tempo com isso? E aí, qual dos dois você marca aqui? Em cada um? Um, dois e três. Perda, perca, perda, perca, perda, perca. Até na fala isso fica bem próximo, tá? Enquanto você dá uma pensadinha aí se marcar um ou se marcar outro, a gente vai entrar aí no perca. Pra começar, eu coloquei aqui pra vocês o perca. Eu já vou te adiantar que o perca é verbo. Então, o perca é uma conjugação do verbo perder. Conjugação do verbo perder, chai? Claro, eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, nós perdeis, eles perdem, e por aí vai. E aí, você chega aqui naquela partinha que diz assim, ó, forma verbal do verbo perder, tá? A qual pode estar na primeira ou na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo ou ainda na terceira pessoa do singular do imperativo. Duas coisas, o que é subjuntivo, o que é imperativo, chai? Subjuntivo é aquele da dúvida. Caso ele perca, caso eu perca. Então, quando eu digo ali primeira e terceira pessoa, a primeira pessoa sou eu. Terceira pessoa é o, ele. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Primeira pessoa do singular, eu. Terceira pessoa do singular, ele. Então, ele pode ser subjuntivo, aquele da dúvida. Ele vem acompanhado aí de marcaçãozinha de dúvida. Ou um imperativo, que eu estou mandando você perder algo, tá? Muito da confusão acontece porque, assim, ó, o verbo é perder com D. Mas, na conjugação faz o perca. Essa troca aí. Dá uma olhadinha no exemplo que eu coloquei ali, ó. Perca é uma das conjugações de verbo perder, vocês já sabem. E há outros como percamos, percais, percam, tá? Coloquei pra vocês aí outras ideias, outras conjugações pra vocês entenderem. Então, fica aqui, tá? A ideia pra vocês, não esqueçam que perca é quando vem do verbo perder. Caso ele perca o campeonato. Se ele perca, né? Caso ele perca, tá? Caso eu perca. Então, vem dessa ideia de perder alguma coisa. Aí, depois, a gente entra diretamente aqui, ó, na perda. E aí, perda é substantivo. Também corresponde a perder? Também corresponde a perder. Mas ele precisa ser o quê? Caracterizado como substantivo. Como que eu caracterizo o substantivo? Vem acompanhado de artigo. Então, eu vou dizer a perda. A perda da memória. Vamos olhar alguns exemplos aqui, então, dessa utilização do perda. Coloquei três exemplos ali pra vocês, pra que vocês entendam que há uma marcação. Olha só. Estamos abalados em virtude da perda do campeonato. Da perda. Tem essa marcação ali de preposição pra falar da perda. Depois, em razão da perda da sua cunhada. Também tem marcação da perda. E, por fim, a perda da disciplina nos incita à rebelião. A perda. Percebam que perda vai sempre exigir uma marcação. Beleza, Shai? Beleza. Então, pra ficar mais estruturado, eu quero comentar com vocês algumas situações que são bem parecidas, pra gente fazer a diferença entre perda e perca, com assuntos próximos e com modificações nessas frases muito próximas. Eu coloquei aqui pra vocês, olha só. A perda do emprego é ruim. A perda. Então, eu tenho lá artigo, mais o substantivo, perda do emprego, com o adverbo ali, ruim. Tá? Então, ali eu tenho a perda, por isso que eu tenho o substantivo. Agora, olha dois usos que eu coloquei aqui também. Não perca tempo. Estou mandando, não perca. Lembra que eu falei que é imperativo? Então, não perca. Tá? O verbo perder. Ou, isso é perda de tempo. A perda de tempo. Então, um, eu estou sendo imperativo, estou mandando, é verbo. O outro, eu estou falando a perda. E o último que eu botei ali, desiste do meu time, caso ele perca o campeonato. Lembra que eu falei que o subjuntivo é a dúvida? Se ele perca, caso ele perca, quando ele perca. Tá? E aí, vem ali embaixo, fazendo a revoada, mudando para um substantivo. Mudo de time, caso haja nova perda. Nova perda é a nova perda do campeonato. Então, às vezes fica muito próximo, mas você precisa olhar o contexto. Para finalizar, vamos lá responder o desafio inicial? Olha só como que ficou, né? Estamos abalados em virtude da perda do campeonato. Dois, o carro deu perda total. A perda total do carro, poderia mudar de ordem e fazer assim. E, por fim, não perca tempo com isso. Perder, ó, perder tempo com isso. Então, verbo, não perca tempo. Meus amores, entenderam? Ficou explicado? Ficou bom para você? Já comenta aqui embaixo se você gostou, se você conseguiu entender. Não esquece que todos os dias, às três das tardes, tem vídeo novo no canal aqui comigo. Um beijo, não esquece de me seguir também nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.